A CIDADE NO BRASIL 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 . . . . . . . . . O que é isso? Obrigado. Lá lá lá, cheguei o sapatista. Muito obrigado. Atingar. Vou jogar para o esquerdo e para baixo. A gente tem que ir. Não é bom. Não é bom. Não é bom. Não é bom. Começa o final. 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 Você já sufre também. Quem a gente tem que ir plainta. Quem a gente tem que ir para a mentalidade. Escrima completa. Quem o incôndia vai fazer a scantulação. Bom dia, o inscrito dos céus da minha출hação... Criu... Tentando. Aquários setor são aähänção... Macri Night Football. Tentando. A gente vai só na esporta, a gente vai brilhar. Aqueles joelhos, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ae! Ae! Não perde a esporta. A gente não perde a esporta. Ae! 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 Põe o ladinho no chão, vai! Vai sair do ladinho, vai sair do ladinho. Vai sair do ladinho, vai sair do ladinho. A maia tá aqui na parra. Vai sair do ladinho. Tira a mão do ladinho, vai sair do ladinho. Pega o joelho dela, segura a calça. Segura a calça! Segura a calça! Segura a calça! Segura a calça! Já deram a calça do joelho! Agora vou colocar um monte de lado! Para, para aí! Espera a colça! Vamos nos perguntar, a bateria da gente já está ali. Tem que fazer mais... Saiu o caminho. Saiu, saiu o caminho. Tem que segurar o joelho. Lá na posição da velha que possa apertar. Dá pra sair do cancho aí, ó. Vai virando, vai virando, vai virando. Bota na porta, vai virando, vai virando. Bota de novo, bota de novo. Master One, Brown Head. Lourdes, Vicente Maragas. Gober and Hell. E, you are taking the head number one. Marrindo pra baixo, marrindo pra baixo, vira. Vai virando. Magrima, São Carlos Cardano. E, you are changing the two. Pegado, mais de baixo. Vinha, vinha, vinha. Vinha, vinha. Kamara, ovinha! Vinha! Vinha, vinha, vinha. Moura que tá pegada! Maria G Benedict! 곳 do redонд ao terra! Vinha! Duarte, Valde. Temos um saari. Mar llamada. Maria E... Maria G... Pamela! Secret World Tchau, tchau.